Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Regional e Delegacia de Defesa da Mulher do Iguadu instaurou o procedimento policial para apurar o evento de importunação sexual acontecido no dia 16 de 8 de corrente de ano em uma loja de conveniência da cidade Segundo a curada, um senhor de 62 anos vivia no local quando baixou o choro de uma caçonete que o atendia, expondo a nudez dela em público As câmaras de vigilância do local ajudaram a filmar a ação criminosa e a identificar o autor do fato O procedimento será encaminhado ao Ministério Público Local com a tipificação penal do artigo 215-A do Código Penal Brasileiro que prevê pena de até 5 anos e será avaliado pelo juiz e o promotor de direitos da cidade Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Miséria.com.br Dado Miséria.com.br